Salve, senhoras e senhores! Tradicional, vocês conseguem ouvir aí o meu microfone? Agora está ficando de boa aí para vocês. Manda para mim aí aquele feedback, para mim já configurar a live aqui e deixar vocês aí com a excelente qualidade de transmissão. Boa tarde! A gente vai fazer uma cadeira afastada. Por conta das normas de ser imunosa, a gente pode fazer alguma visualização e a gente precisa manter o distanciamento. Assim também como o uso da máscara durante todo o formato, então tem outro corpo aí E aí, alô, som, teste, um, dois, alô! Pessoal que está na live aí, vocês conseguem ouvir minha voz? Qual é o link de... O link? Está no nosso... Está na nossa bio, mas eu te mandei agora. Vou te mandar lá no grupo? Não, não estou em grupo não, vou te mandar aí agora. Você manda no whatsapp? É, no whatsapp. Mandei para dentro, vou mandar para você aí. Léo... Léo e a FB Minas, será que é esse aqui? Vê. Final 7284. É. Esse aí, chegou para você. Ué, tinha que estar Léo e Aeróbico, não sei, tu me recusou aí, aí até me excluiu. Está me rejeitando. Pessoal, o áudio está chegando legal aí, estão conseguindo ouvir com clareza, está de boa. Teremos uma novidade aí neste campeonato, teremos uma narração de um cara especialista, cara que entende de fisiculturismo aí, em algumas categorias vai estar falando alguns termos, explicando para vocês um pouco do esporte, como que os árbitros avaliam, como funciona o julgamento, o evento aqui no Espírito Santo, galera, está show de bola, a estrutura está excelente, a qualidade de imagem está chegando de boa aí para vocês, lembrando que se a resolução, pessoal, estiver ruim, vocês tem que ir no aparelho de vocês e colocar transmissão Full HD, tá, 1080, a gente está fazendo uma transmissão em alta resolução, então, é importante que vocês alterem, porque o YouTube, ele vem por padrão uma resolução baixa, não sei se vocês estão assistindo aí pelo celular, mas para consumir menos dados, o YouTube automaticamente abaixa a qualidade, então joguem para Full HD aí para vocês terem o máximo de resolução, caiu minha antena, é a antena, põe ela lá de novo, e aí para vocês terem o máximo de resolução, é a antena, põe ela lá de novo, e aí Beleza, valeu galera pelo feedback, então tá tudo ok, áudio tá ok, transmissão tá ok. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.